Olá Karatecas, eu sou o Jefferson Oliveira do blog de Arte Estudante Karatê Do Estou ao lado aqui do Sensei Kazuna Gamini A gente está em torno do Campeonato Paulista Karatê Tradicional E hoje a gente vai aproveitar aqui para falar sobre o projeto Raio X do Karatê no Brasil Projeto esse em que eu quero captar um pouquinho desse material humano Das instituições, das escolas de Karatê Shotokan do Brasil Além de poder apresentar um pouquinho para vocês aí Fatos históricos, contar um pouquinho de como surgiu a escola e como ela atua hoje no Brasil Já agradecendo o Sensei Kazuna Gamini, que está ao meu lado aqui Sensei Kazuna Gamini, muito obrigado Essa entrevista concedida para o blog Queria saber, Sensei, afinal, como começou a sua história no Karatê? Como surgiu o Karatê lá atrás? Hoje, eu sei que o senhor é diretor técnico da JKA Brasil Quais as suas atribuições hoje na JKA? Conta para a gente um pouquinho essa história aí Bom, eu acho que a minha história, a minha introdução no Karatê Ele se deu talvez de uma maneira não incomum Para muitas pessoas que são praticantes também Quer dizer, eu comecei de criança Quando criança ainda fazia judô E numa época que o judô era Uma cidade de interior, o estado de São Paulo, chamado Olímpio Então, o judô, naquela época, nesse local, não existia campeonato Então, o judô era praticado como arte marcial mesmo E o professor da época, nesse local aí, Timan Sankichi Takahashi Ele não dava, normalmente não aceitava crianças para treinar Só adulto, adolescente Eu tinha 6 para 7 anos Quando eu comecei Então, eu comecei da forma mais adequada também Para os japoneses Que era ajudando a cuidar Limpeza, cuidar da limpeza Desde limpeza de banheiro Até salão Porque o judô era praticado num clube japonês nessa cidade Correto E isso foi, para a minha formação Uma coisa natural Hoje eu vejo como natural Mas foi muito bom também E treinei judô durante muitos anos E em seguida, mudando para outra cidade um pouco maior São José do Rio Preto Tinha um professor chamado Matsumi Que era um professor de judô E de karatê também Na escola Shitorio Ele não era Shotokan E devido às relações que ele tinha Com o sensei Yasutaka Tanaka O sensei Tanaka sempre estava lá Sempre ia para lá E foi quando eu comecei a treinar Karatê na escola Shotokan também No final da década de 60 Você é natural de São Paulo mesmo? São Paulo Então, nesse período Isso foi muito interessante Bom, porque os contatos que eu tive com Karatê Era com a prática do Karatê mesmo Independente de que nem existiam campeonatos, torneios Nem existia difusão do Karatê Não existia o Karatê no interior de São Paulo Só nessa cidade E era praticado de uma forma muito rústica Vamos dizer assim Porque a gente treinava até um certo ponto Num dia a gente treinava judô Até três horas da tarde Depois das cinco da tarde em diante era Karatê E em dias alternados era invertido Então eu treinava judô e Karatê todo dia Então nesse período aqui Eu tive contato com o professor Tanaka Yasutaka do Rio de Janeiro Comecei a treinar com ele O Sensei Matiza também tinha acabado de chegar do Japão E também ele ia sempre para lá E assim como o Sasaki também Que eram praticantes, iniciantes Vamos dizer assim Perfeito E o Sensei A questão Hoje a gente sabe que você é diretor técnico da JK Brasil Fala um pouquinho dessa sua responsabilidade junto à JK As suas atribuições dentro da instituição Aí só fazendo uma passagem aí Com relação à JK Quer dizer, todo mundo A maioria dessas pessoas com quem eu tive contato Eram oriundos da prática do Karatê Shotokan E com a vinda do Okuda Sensei para o Brasil Como a pessoa que tinha Adivindo do curso de instrutores da JK Ele vindo praticamente oficialmente Enviado pela JK também para o país Ele desenvolveu o que seria o primeiro curso Foi o primeiro e único curso de instrutores Com a chancela da JK dentro do Brasil E eu fui, fiz, submetido ao exame também E integrei esse primeiro grupo aí Que participava grandes personagens históricos do Karatê brasileiro Terminando esse curso eu fui para o interior Voltei para o interior para, terminando o curso de Educação Física Voltei para o interior para trabalhar E principalmente com a ideia de começar a fazer um trabalho de Karatê JKA no interior Karatê da Shotokan E recentemente com a retomada do crescimento Desenvolvimento da JK Nos modos em que ela tem funcionado hoje Então eu tinha sido escolhido para, indicado para ser, ocupar esse cargo Que na verdade era um cargo de, um diretor de ensino e pesquisa Sim, perfeito E isso acabou se expandindo para uma outra configuração de diretoria técnica Mas na diretoria técnica eu acho que a gente trabalha com um grupo de pessoas obviamente Sim E a preocupação maior é com o aspecto técnico Não necessariamente com o aspecto competitivo Mas o aspecto técnico Tudo aquilo, no meu entender, tudo aquilo que possa envolver estudo Tanto no aspecto pedagógico Como na ciência vinculado A melhora da performance do Karatê Praticado, Karatê Shotokan Praticado pela JK Perfeito, sensei Então, hoje Pelo que eu percebi O senhor ocupa um cargo muito mais a questão do ensino marcial Do que propriamente da questão mais federativa É uma questão mais da pesquisa mesmo do conceito É, porque o Karatê é importante a gente entender Isso não necessariamente todos têm que entender dessa forma Mas a meu ver, eu acho que a gente deve entender o Karatê como um patrimônio cultural Exato E esse patrimônio cultural é um patrimônio cultural não do Japão Ele tem a origem no Japão Mas é um patrimônio cultural de toda a humanidade Então, nesse sentido também A gente precisa de tomar um pouco de cuidado Para não querer transplantar Não cair no risco, no erro Querer transplantar para o Brasil, no caso nosso aqui Uma prática Transplantar o Japão para cá Sim, perfeito Eu acho que o grande desafio nosso É fazer a leitura Adequada daquilo que foi feito Para o desenvolvimento do Karatê Shotokan Dentro de princípios estabelecidos pelo país de origem Pela cultura de origem E de que maneira ela vai criar interfaces com a cultura brasileira Perfeito, sensei Sensei, é sabido que muitos estudantes Hoje já são professores, obviamente Vieram da Nihon Karatê Kyokai A JK no Japão Obviamente, para o crescimento da arte Vieram, além do Brasil, vários países foram enviados Os instrutores, pessoas conhecedoras do Karatê Outros até migraram para o nosso país O Brasil, particularmente, tem esse histórico Eu queria que o senhor contasse alguma coisa para a gente O que o senhor tem conhecimento dessa história Dessa vinda para o Brasil E também queria saber um pouco sobre a história da JKA no Brasil E, obviamente, como que ela está organizada hoje no nosso país Bem, respondendo a primeira parte dessa questão aqui levantada Eu acho que o Brasil, ele tem uma Nós tivemos uma sorte muito grande Nesse aspecto da difusão e da introdução do Karatê e Shotokan no Brasil Porque grandes mestres hoje Eles reconhecem alguns que já faleceram Eles vieram na condição de imigrantes, inicialmente, para o país E, nessa condição, eles traziam Uma bagagem de conhecimento Uma bagagem cultural muitíssimo importante Sem, necessariamente, o compromisso de dar aula de Karatê Então, vários deles deram aula de Karatê Começaram a ensinar o Karatê Não vou falar por diletantismo Mas pelo amor e para preservar aquele conhecimento que eles tinham adquirido Porque, nessa primeira leva Eles tinham uma outra configuração A configuração era... Eles eram praticantes de Karatê e Shotokan Tinha a Nihon Karatekyokai Que era chamada, dessa forma, de japonês A Nihon Karatekyokai como referência No entanto, todos eles eram oriundos das universidades japonesas Exato Mais precisamente, da Takudai Ok Da Universidade de Takushoku Que foi um dos berços, talvez o mais importante Da gestação, vamos dizer assim, da JK Perfeito Lá no Japão E vários desses professores que vieram pra cá São... eram alunos... foram alunos do professor Nakayama Sendo que um deles ficou uma temporada menor no Brasil Eles tinham outra formação, ele vinha de outra universidade Que era o Harada Sensei E ficou no Brasil uma temporada Trabalhando no Banco América do Sul Depois ele voltou pro Japão Pra... foi embora pra Inglaterra Onde ele... está até hoje Ele... a vinculação dele... Ele teria sido... foi aluno do... É... do Funakoshi Sensei E ele... era de um outro grupo Da Shotokai, da Universidade Keio E o... Subsequentemente Mais ou menos, com diferença de pouco tempo Então, veio o professor Sensei Uriu Sensei Tanaka, do Rio de Janeiro É... O CC Sagara também veio mais ou menos nessa... Nessa década E pra São Paulo Sim E esses... Em princípio foram as vinculações de praticantes de Shotokan E todos eles oriundos da Universidade Só... Muitos anos depois Duas... Na década de 70 No início da década de 70 Que veio então aí já com a missão oficial da JKA Com essa configuração do... Okuda Sensei Tá... Já com a chancela da JKA Já... E nesse meio tempo já tinha... É... Outros professores como Takeuchi Professores que vieram pro... Mais pro Rio de Janeiro mesmo E o Karatê no Brasil já estava com uma disseminação Não estruturada, mas uma disseminação feita dessa forma Perfeito Quer dizer, a partir de... Somente a partir de... O que aconteceu... É difícil a gente falar sobre o Karatê brasileiro em qualquer outro país Separado do que aconteceu no Japão também Perfeito E que foi crucial, quer dizer, o falecimento do Sensei Nakayama Na década de 80 Quando da morte dele houve uma... Não uma interrupção, mas houve um gap Na evolução da JKA do ponto de vista administrativo Perfeito Por questões jurídicas lá no Japão Eles entraram numa disputa jurídica interna Pra ver a quem caberia o legado da JKA E a JKA não é uma instituição privada Sim Era uma instituição vinculada ao Ministério da Educação do Japão Então essa discussão foi de 87 até 2000 Sim Então esse período criou-se um gap nesse processo todo E dessa forma, somente no final de 90 Que fatos foram ocorrendo De modo a se buscar a reorganização Já numa outra configuração diferente Daquela que gerou a introdução da escola Shotokan no Brasil Então era porque essa nova configuração Ela se deu não no Brasil, pelo Brasil Mas no mundo inteiro Porque a própria JKA do Japão Ela se organizou administrativamente de outra forma E os países membros deveriam se... Se adequar Se adequar a essa proposta de organização que eles estavam fazendo lá Mas sempre mantendo a definição clara De que a JKA é uma escola de karatê Isso Ela não é uma federação Não é uma organização federativa Portanto não confederativa, etc Tanto é que pra JKA em si Não importa de onde venham os seus filiados Que sejam de organização X ou Y Do ponto de vista confederativo Sim Tanto no Brasil quanto em outros países Ela cuida e a preocupação dela é voltada para escola Para o ensino e para o estudo do karatê Shotokan Mantendo essa estrutura Isso em termos mundiais E dentro do Brasil Quer dizer, isso é uma posição pessoal também Que eu coloco aqui É uma preocupação em fazer uma leitura Dentro dessas exigências que existem do karatê japonês Que é impregnante Da JKA É japonês e consequentemente do mundo todo Mas com o tempero brasileiro Perfeito Porque isso é mais ou menos Até dias atrás eu estava comentando com um colega Sobre isso Que eu penso que é como se fosse a língua portuguesa Quer dizer, nós temos a língua portuguesa Que é falada em Portugal É a língua portuguesa A maior língua brasileira No Brasil nós falamos de português Mas não é o português de Portugal Claro A gente fala o português Hoje de madrugada eu estava lendo Ouvindo, assistindo um programa Falando sobre a língua portuguesa E o sotaque A gente tem o sotaque da região de Piracicaba Tatuí, etc, etc Diferente daquilo que se fala Em outras regiões do estado No interior do estado de São Paulo Onde eu estou E a brincadeira era falar a porta Sim Então São traços diferentes da linguagem Claro, claro Dentro de São Paulo Quer dizer, o paulistano que nasce na Moca Que é criado na Moca Ele fala diferente do paulistano criado E que mora em, sei lá Aqui na Zona Sul Então são sotaques diferentes Perfeito Então o karatê ele precisa Eu acho que ele carece dessa leitura Não que ela não esteja sendo feita Sim Ela está sendo feita dessa forma Quer dizer A técnica de soco, chute Ela é uma coisa só Mas a aplicação dessa técnica Características diferentes É importante também Porque o paraense ele luta diferente Claro Ele é Não é que ele luta diferente Ele é diferente do baiano E consequentemente diferente do paulistano Diferente do paulista O paulistano é diferente do interior Então é importante Se a gente não considerar isso Nós vamos perder esse elemento Que é um elemento importante Então essa leitura Que eu acho que é o grande desafio Do karatê Da JK Hoje eu acho que todo o karatê Que é como a gente vai fazer Estabelecer as interfaces com a cultura E na cultura de estudar Não é só isso Quer dizer A cultura corporal Que nós temos encontrado aqui no país Perfeito Eu acho que esse é o ponto Acho que é importante A JK em termos de organização administrativa No Brasil Existe a chamada JK Brasil Que é uma entidade Que é um instituto Sim Nacional E em alguns estados Ou seja, aqueles estados Que tem uma representatividade efetiva Então ele acaba constituindo Instituições JK também Com a chancela do estado Ela ramificou de acordo com a Digamos, a demanda, né? Para aquele estado Isso Tem estados que tem uma quantidade de pessoas Mas a gente pode dizer que ela tem Desde a região sudeste até nordeste Sim E em todas as regiões nós temos JK Tem, quase praticamente todas as regiões do país Tem praticantes da JK E alguns membros que são representativos De alguns estados Devido ao volume maior de pessoas Então ele acaba constituindo uma figura jurídica Vamos dizer assim Perfeito Com essa característica Mas isso absolutamente tem algo a ver com federações Ok Quer dizer, a escola mesmo A gente tira preocupação É só com o estilo E não cartório Ok, sensei Sensei, algo que é muito importante E a gente ouve muito Nas rodas de Karatecas É o termo Budô Hoje em dia se fala Fala-se muito em Budô Como que a JKA desenvolve esse aspecto No praticante No estudante de Karate? Essa é uma pergunta Difícil Difícil, mas ainda para responder No princípio A palavra Budô É uma composição de dois Kandis Com significados muito amplos Um é o Kandis de Bu O outro é Do Do é mais conhecido É o mesmo Kandis que aparece em Judô Karate Do Kendo Aikido Esse Kandis quer dizer caminho Mas não é caminho físico É caminho Caminho no sentido filosófico Perfeito É O caminho no sentido de Escolha de vida Caminho para dentro de si próprio Então é algo mais Referencial do que simplesmente O caminho físico Que eu vou andar por um lugar ou outro A outra O outro ideograma É de Bu Esse ideograma de Bu A gente vai encontrar em Bushi Que era o guerreiro Esse era Não era samurai Samurai Por associação A gente passou Entender mais Mas samurai eram serviçais Claro Claro Não era necessariamente Aquele militar Aquele Que lutava Esse era o Bushi Era alguém que servia Como o nome da origem Servir Mas servir Podia ser a pessoa Que não era Que não usava espada Claro Agora Bushi não Bushi era o Tem a ver com a arte da guerra É Buxi é aquele Que seria o guerreiro Perfeito Então esse prefixo Bu Ele tem vários significados Mas o Candide Bu Só Bu É uma junção de outros Candides Que querem dizer Parar a arma Ou seja Como evitar Essa situação de conflito E às vezes Tendo até que ter um conflito Mas como evitar isso Como evitar São dois Candides Um de parar E o outro Que é um Candide De uma arma Perfeito Então o conceito De Budô Não necessariamente É um conceito De Não poderia ser traduzido Por arte marcial Sim Porque marcial Está relacionado Com Deus Marte Sim Que é uma divindade Latina Asiática Então a palavra Budô Poderia entender De grosso modo Como um caminho Filosófico Caminho de escolha De vida Calcado E baseado Nos princípios De Atos E atitudes Nobres Ok Nobres não no sentido De casta social Mas nobres No sentido de Elevação humana Da elevação humana Isso que é Budô Sim Diferente de Buditsu Claro Buditsu Que aí sim Poderia ter uma relação Com a tradição Como arte marcial Porque está vinculada Mais a essa situação De guerra Conflito de guerra E Então partindo Dessa ideia Do que seria Budô Mesmo Nesse sentido Quer dizer Eu acho que A gente tem que tomar Um cuidado Até exagerado Com Não banalização De palavras Entendimento Da palavra Porque hoje em dia Principalmente por causa De mídia Tudo É muito fácil A gente banalizar A gente banaliza As relações A gente banaliza A nossa prática Banaliza aquilo As religiões Sim Então é muito fácil Banalizar Então quando Me preocupa muito Essa palavra Budô Às vezes eu fico Escutando muitas pessoas Falar Eu sou um samurai Não sei quem É um samurai Pois é Carreiro É um tanto Equivocado Digamos assim Não tem Não tem Não tem Quer dizer O samurai é preocupado Com Preocupado com pagar Contas Você tem que trabalhar Para pagar contas Você tem que Pagar escola de filho Acho que é mais uma figura Mais figurativa Do que Transcrever E por isso Que aí Que está o risco De banalizar Sim Não é fácil Seguir o caminho Proposto pelo Chamado Budô Perfeito Caminho do Bu Não é o caminho do Budô Mas é o caminho Proposto por esse Bu Em mínimas ações Perfeito Que é o que todo mundo prega Que a gente prega Claro Eu não posso Se eu estou em uma fila Eu deixo outra pessoa Eu tenho que seguir uma fila Eu não tenho que furar a fila Sim Então isso é simples Então se eu sou atitude Simples Então esse Eu acho que é o conceito Básico Fundamental Agora isso No treino Isso aí é outra história Esse treino Ele vai fazer a leitura Desse Desse caminho também Qual é A conduta Que eu preciso ter Então Eu acho que fica mais fácil Pegar alguns exemplos Se eu estou Machucado Eu não posso entrar Eu não tenho uma competição Não pode entrar Numa competição Mancando Para o teu adversário Saber que você está machucado Sim Entendeu? Você não tem Você não está em condições De lutar Machucado Então não luta Perfeito Agora se você vai entrar Nele e chutar E chutar com aquela perna Mas se ela está machucada E eu não tenho condições Então eu não faço Se eu entro Eu entro Não interessa que ela esteja machucada Ou não Então essa Não procurar desculpa Ou seja Não procurar desculpa Claro Outra coisa de simplicidade Mas ninguém quer viver de uma forma assim É difícil É difícil a gente escolher esse caminho Então se eu não tenho carro Então pô Um carro é bom Eu preciso de um carro Aí qual carro que é bom? Qualquer carro Para mim resolve o meu problema Então eu tenho qualquer carro Aí passa um pouco do tempo Eu preciso de um carro novo Um ponto zero Tá bom Então compra um ponto zero Aí passa um ano Dois anos Não um ponto zero Vou pegar um ponto seis Que é melhor Aí depois eu já tenho condições De comprar um ponto seis Aí eu não me satisfaz Mais esse um ponto seis Eu quero um carro de cor X, Y Marca tal E assim por diante Quer dizer Isso Eu não tenho nada contra As pessoas que fazem isso Mas Isso não é Uma atitude Dentro disso Que a gente está pensando Não estou dizendo Que você tem que levar Uma vida miserável Não, não Mas A essência das coisas Não está nisso Não está nisso Ok Então O treino é isso também Entendeu É treino O Kihon é simples Eu tenho que dar soco Chute Da maneira mais certa Se a gente tem que pensar No movimento Se eu vou dar um soco Esse movimento É simples Eu tenho dois pontos É um ponto De onde sai a mão Aonde ela atinge O final do movimento Isso é uma linha reta É só a gente começar a treinar Você começa a ver Você contrai o ombro Abre o cotovelo Então eu estou criando Quer dizer Aquele movimento que é simples Seria simples sair daqui Até lá Ele passa Eu começo a complicar mais Porque eu estou respirando errado Porque eu estou criando Sim Vou criando Isso acontece com a nossa mente também Então a simplicidade Ela é uma busca Deve ser uma busca Mas ela não é fácil Porque a gente tem muito Muito elemento de dispersão Muito elemento de dissociação Muita condição de produzir confusão mental Ok Sensei Um outro aspecto que é hoje latente na sociedade São as novas tecnologias E eu queria saber Na opinião do senhor Como a JKA lida com essa situação Por exemplo No ambiente de aula Como lidar com essa situação O aluno tem a fonte de pesquisa Tem tudo isso Mas ele chega para dentro do dojo E ele quer de repente Já sabe Não sabe Como lidar com isso É até uma coisa interessante Assim Porque A gente tem Dois momentos Assim Interessantes no Karate Do ponto de vista de desenho Internacional Internacional Aliás Uma é o Karate de Okinau O Totei O Karate praticado até hoje em Okinau Nas escolas mais tradicionais e conhecidas E a outra é o Shotokan O Shotokan Poderia até arriscar dizer assim Que Shotokan é o Karate japonês Sim Não que Okinau não seja Japão Okinau é um arquipélago Que foi É uma posse Foi Séculos atrás Uma possessão japonesa E hoje É Japão Mas Aquele Karate que surgiu Okinau Deu como origem Serviu para originar O Karate Shotokan O Karate Shotokan Ele tem Outros características Algumas diferentes Daquele Karate de Okinau Também Isso não quer dizer Que um seja melhor Pior É importante Esse diálogo Entre essas duas escolas O que eu estou querendo dizer Por quê? Porque o Karate Quer dizer O Japão É um país altamente tecnológico E a JKA Ela estava No centro de Tóquio Perfeito Centro de tecnologia Exatamente Ela convivia com isso E tudo E até muito pouco tempo A JKA Não tinha um prédio próprio Porque como Shadan Rodin Que ela era Hoje É uma fundação Que tem um status Quase das religiões japonesas Perante o governo japonês Ela Ela não tinha um prédio próprio Então tinha que pagar aluguel As pessoas Lavavam Se o kimono O Karate Ghi Ficava sujo Ele ficava Exposto na varanda Porque não tinha Para secar ali fora Então era uma coisa Mais ou menos primitiva Assim No meio de tudo aquilo lá Então essa Esse paradoxo Sempre foi uma coisa Muito constante A difusão Vamos dizer assim Tecnológica Dentro dessa Dessa leitura Também não existe Lógico que tem um filme Ou outro Hoje existem Mecanismos Tecnológicos Que proliferam As informações Claro Isso é bom e ruim Sim Eu acho que é bom Quando tudo Quando a gente Tem uma formação Para fazer a leitura Da informação Claro Porque acontece que Informação Ela é mais rápida E ela é mais superficial E mais Volátil Instantânea né sensei Instantânea Mas ela não tem Profundidade Tem profundidade Agora a formação Dá condições De se estudar Melhor Essa informação E traduzir De outra forma De outra maneira Então essa Essa leitura Que eu acho Que é importante E a gente tem Que tomar cuidado Eu brinco sempre isso Hoje tem muito Sensei YouTube Exato Então Sensei YouTube Geralmente ele tem Alunos de YouTube também Sim Entendeu? Então essa Quer dizer Eu acho que nós Todos que trabalham com isso A gente tem Em diversos setores A gente tem que aprender A conviver com isso Com essa informação De superfície Que está ocorrendo Que dissemina Muitas coisas E saber trabalhar Com esses Esses elementos Essas inovações Tecnológicas De uma forma Positiva Para poder tirar O melhor proveito Disso Mas sem perder Essa profundidade Que o Karate Principalmente exige É O que pressupõe O tradicional E o moderno Ele tem que ter Um equilíbrio Para poder Exatamente É muito interessante Que tem um Até recentemente Eu fiz uma tradução De um poema Do Funakoshi Sensei Que ele Trata exatamente disso Sobre O velho O convívio do velho E o novo Perfeito E da importância De um e do outro Não é um mais importante Que o outro Eu preciso de uma coisa Para entender a outra Cada vez melhor Então isso que Acho que a gente Precisa de Reler sempre Essa poesia Do Funakoshi Sensei Uma outra coisa Que eu acho Bastante oportuna A gente falar É competição Crianças Enfim Como a JKA Lida com esse processo De competitivo Para as crianças Para a JKA Posso falar Pessoalmente Que a JKA Ela tem Nos últimos anos No contexto Do conjunto De regramento Do adulto Tem ficado Cada vez mais Próximo Das regras Da criança Infantil Também Sim Isso foi Inclusive Foi matéria Foi tema De uma Dissertação De mestrado Defendida No Brasil Um estudo Importantíssimo E Talvez tenha sido Um dos únicos Estudos No mundo Que tenha sido Tido esse foco Feito pela Hanna Aides Sim Que é do Rio Grande do Sul Atleta Atleta E aluna Do sensei Alfredo Aides Filha do sensei Alfredo Aides E ela Ela está terminando Doutorado agora Ela concluiu Doutorado agora No começo do próximo ano No final desse ano No começo do próximo ano Mas a dissertação De mestrado dela Foi sobre esse Um estudo Sobre essas duas E eu tive A satisfação E honra De integrar A banca De dissertação Dela Também Da banca De dissertação Na banca De arguição Da defesa Dela E Existe Muita controvérsia Sobre A questão da criança Quando que ela inicia Porque Em princípio A competição esportiva Ela é um Tem uma série De teorias Pedagógicas Etc Mas em princípio A competição esportiva É uma situação Em que Deve participar Quando que a pessoa Está preparada Para isso Quando ela consegue Entender que a competição Esportiva É um processo De Comparação social Não é comparar Quem Mais rico Mais pobre Não Comparação social Quem ganha Ou quem perde Sim E entender que aquilo Você perdeu Não quer dizer muito Apesar de todo mundo Falar isso Não Perder Importante É competir Mentira Todo mundo Vai competir Vai competir Porque quer ganhar Claro Certo Mas Como você aceita O não Perder ganho Aí é que tem diferença Isso é muito difícil A gente estabelecer Faixas etárias Eu conheço pessoas Que são Tem 40 anos de idade Que são grandes competidores Campeões brasileiros Campeões internacionais E não tem maturidade Nenhuma Ainda Perfeito Eles querem ganhar sempre E Outras crianças E adolescentes Que estão com a cabeça Muito boa Eles lidam muito bem Com isso Com a derrota Com a vitória Também Por não lidar com a derrota Mas lidar com a vitória Também Então Existe no conjunto De regramentos JK internacional Uma proximidade Cada vez maior Do conjunto de regramentos Do adulto Para a criança As crianças Eu acho Que elas podem participar Da competição Mas o grande problema Não é A competição em si Mas como elas são educadas Nessa participação Claro O que é que os professores Aí sim Entra Entra até um trabalho de base Que vem antes da competição Correto Que é o que é a preocupação Por isso que eu falei Que é uma coisa pessoal Aí eu tenho uma grande Preocupação Para que haja Um cuidado maior Nesse problema Não é o problema Da criança em si Sim Mas como essa criança Recebe A educação O treinamento E o processo Ela se adequa Ao processo de ensino Do Karate Que ela está praticando No caso Karate da JK E o processo de ensino Eu vou colocar